A CIDADE NO BRASIL 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 Olá, venho apresentar-vos a nossa nova tisana de Natal. Desenvolvemos-nos especialmente para que possa acompanhar-vos nos melhores momentos da quadra natalícia com a sua família, tomando a nossa tisana, sempre com foco num imenso prazer que a proporciona. Os ingredientes que usamos nesta tisana são lipricão dos reis, tomim de limão, canela e cravinho. Lá em casa conseguem os melhores resultados com água a 95 graus, 3 gramas por litro e com um tempo de infusão de 5 minutos. Apresenta uma cor dourada intensa e brilhante. Desce-se na boca, suave e docemente e derrama um agradável sabor às especiarias. Afinal, Natal é todos os dias. Mais uma chave, né?